Quer comer? Oh, moitinho! Eita, que caro! Vem cá! Vem cá! Gostaram da palha Amar com a palha Pessoal, viemos aqui fechar os bichos E aí acabei pegando o celular Para mostrar esse espetáculo De céu Para vocês, ó Escurecendo agora Olha que Coisa mais linda Pessoal, esse céu Olha só Que pintura Entardecer da noite Lindo, né? Onde está os piruzinhos? Deixa eu ver se consigo mostrar eles para vocês Porque Já está escuro Vai para ver, ó Federico está ali Olha lá Federico está ali Frida está ali, ó Acendei o flash aqui Olha lá Federico ali atrepado E que milagre é esse? Eles dormindo separado E que milagre é esse? Estamos brigados A mulher voltou para correr da cama Olha aí Oi, meu povo Tudo bem com vocês? Espero que sim Espero que esteja aí todo mundo na paz Sejam todos bem-vindos É cedinho É cedinho por aqui 7 horas da manhã A gente já tomou café Aí estamos aqui Já iniciamos as atividades Aqui no site Acompanhe o vídeo aí A gente vai A gente vai mostrar tudinho aqui para vocês Tá bom? Olha aí O Márcio já está ali com a ração Já está ali com as meninas Eita, o pacão caiu Vamos lá Sejam todos bem-vindos Grande abraço a todos Já deixou seu joinha Você que não é inscrito Já se inscreveu no canal Para não perder nenhum vídeo Iniciamos nosso sítio do zero Estamos nos mudando para a roça Já Já quero até fazer pessoal Um vídeo já Contando para vocês as novidades Tá bom? E estamos compartilhando aqui Nosso sítio para vocês Vamos que vamos Bom dia aí marido Bom dia Bom dia pessoal Pegou no frango Para fazer um cuidado Seca né Olha minhas bilhonó Aqui ó Estão aqui Ansiosas para comer Ela ainda está ali Ela fica nervosa O que que a gente vai fazer marido? Olha Quem aqui Hoje eu acordei Dezoito É Dezoito dias Vinte e três dias Ela aqui ó Bateu Que teve que bater mesmo Deixei bater bastante Para poder vir A gente vir com a roçadeira Limpar Limpar A gente vai colocar ela para cá Mas Vamos mudar ela De volta para esse pasto O de lá A gente só A gente está deixando Se recuperar bem Bem Aí o daqui ó Deu uma esverdeada Tá vendo? Tem um matinho bom aí Para elas comer Oh meu Deus Eita que carinho Ficou com vergonha de mim Foi abençoada? Cheirou meu congode Já me arrepiei Então pessoal Vamos que vamos iniciar aqui A gente vai tirar elas daqui Passar para lá Você vai lá abrir né Márcio? É Eu vou pegar o caco Vem 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 Não é que foram mesmo? Vem Olha lá Olha que coisa linda, pessoal Elas vão voltar pro piquete de cá Porque o de cá Bateram bastante Aí tem que ficar fazendo essa rotação, né pessoal A gente não tem ainda o trato Pra dar pra elas, a gente tá plantando As canas E também, pra um dinheiro aí A gente vai adquirir uma trituradora, né Pra poder triturar cana O capinhaçu que a gente tem aqui Olha lá Elas gostaram do pasto de cá, viu Passaram Pronto, pessoal O marido conseguiu Tá conseguindo botar elas pra lá Vou mostrar elas comendo aqui pra vocês Pra o vídeo não ficar longo Vá, Vá, Vá 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 Olha o bonitão aí, gente, ó. Vai pra onde, Federico? Tu vai pra onde, Federico? Todo com esse rabo troncho. Olha aí. Pegou a caixa. Puxar a mangueira, né? Eita. É elas, ó. Já pelo lado de lá, ó. Acompanhando o máximo. Estão agoniados pra comer a raçãozinha da manhã. Até amanhecer o dia chamando. Vixe, ó, doida procurando um lugar pra passar, ó. Vem, 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 vem. Vai lá. Coloca a caixa. Tem lavadinha. Vem, 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 vem. Vixe, a roupa. Tem que tirar a roupa. Não pode deixar, não, que elas podem... Dia a dia é na roça, pessoal. E a gente tem que mostrar mais ela alimentando os porcos, limpando. Isso é bom. O povo vê que o trabalho é... É dia a dia mesmo. Não é fácil, não. É dia a dia. Vamos, meninas, vamos. Aqui, ó. Eita, vai a gulosa comigo. Vai a gulosa. Cadê o outro? É, também bota nos dois, ele só divide em um, né? Não adianta nada. Ó, pessoal, a Gisele tá bem melhor. Ela tá... Tô achando que ela deu uma espichadinha, o pelo até melhorou. E ela tá comendo bem agora. Ela não tá comendo, não. É porque ela é bem mais nova. Ela é bebezinha, né? Ela tá bem bebê. Ela tá bem... Ela tá... Você vê que ela tava tão bebê que ela tava querendo mamar na outra mais velha, ó. A gente pegou ela várias vezes, mamando nas tretas, dá uma bem suada. Até o bezerrão tava mamando nas tretas dela, não foi? E outra, pessoal, agora a gente tá querendo plantar bastante o... Ah, foi? Ah, curioso. Aquele mato ali pra poder fazer... Olha lá os bichão, ó. Olha o Levi, ó. Faustão. Quase tá mancando. Acho que ele deu algum pulo de mau jeito. Olha aí. Colocar a aguinha agora, lavar o tanque. É isso aí. Mostrar umas coisas aí. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai arracar um cacho de banana ali. Tem um cacho de banana meio aduventado. Imagina, pessoal, um cacho de banana. Pessoal, a gente pegou aqui uma tal de uma virose que a gente tá uma semana. Cai e levanta. Cai e levanta. Mais cai do que levanta. Um dia, pensa que tá bem e amanhece ruim. Febre, dor de cabeça, muita dor no corpo. Mas hoje a gente amanheceu. Tomamos comprimido, amanheceu melhor, a gente vai tirar aquele cacho de banana que tá ali. Que as... As... os passarinhos tá dando bagaço. Se a gente vacilar, a gente não come nenhuma. Eles já comeram, acho que uma brusa já. Eles já comeram, já é o dízimo. Já comeram a parte deles. O dízimo da... É, da fruta. Da terra, é... É a parte dos passarinhos. Claro que é. Aí a gente vai colher a nossa parte agora, né? Vamos que vamos. Ali, eles vão ficar ali, ó. Comendo. Deixa eu mexer a... a mangueira, né? Trazer a mangueira. Bora lá, pessoal. Dia a dia na rota, pessoal. Nem dia de domingo, dia de trabalho, viu? Bora lá colher esse cachinho de banana. Antes que as... Olha, colher e pimenta já tá... Chegando mais um tanto. Olha, agora. Nossa, torceira de banana tá, é bonita, viu? Agora eu vou falar contra vocês, pessoal. Olha, tá. Eles só comeram esse tanto aí porque eu tava doente, viu? Tá nascendo outro cacho ali. Nossa! Se eu não tivesse doente, eu deixei as minhas bananinhas. Gente, que delícia, ó. Cada bananona. E tá... Ai, quase todo maduro. Pera aí, Márcio. Hã? Espera aí que eu vou afastar aqui pra poder pegar direitinho. Olha, não, pai, o soco, já. Caralho. Olha, gente, que lindeza. E pra cá. Ó, pera aí, pera aí. Rapaz. Pera aí, antes de você filmar, ou de você cortar. Uma. Ah. Olha, cara, a banana gorda, ó. Essa saiu. Ah, não. Bem da hora. Eu quero não ver. Que delícia, viu? Essa saiu. Olha o tamanho dessas bananas, pessoal. Uma bela de uma vitamina. É, pra gente que tá doente vai dar umas vitaminas boas. nada. Tá rindo lá. Ixi, tem que cortar logo. Corte logo, porque tá forçando o outro pé lá. Olha. Ai. Ó. Gente, que coisa linda, ó. Vocês têm noção do tamanho de cacho. Vale a pena ou não vale? Pera aí. Hã? A cacetada do celular. Rapaz. Vale a pena ou não vale? Olha, pessoal. É trabalhoso? É. E tem gente que pensa que é só plantar e largar isso. Hoje, pra gente ter esse cacho de banana aí, a gente sofreu. Trabalho. Adubando. Mudando. E não tava... Banana aqui era difícil dar, né? Mais. Ai, vamos pegar esses troncos e botar lá pros porcos. É. Mas é prazeroso. Verdade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Fruto do nosso trabalho, né? A gente fica muito alegre quando a gente vê um cacho de banana desse aí produzindo aqui no sítio. Porque a gente é muitos anos de labuta pra cuidar das plantas, pra... dar atenção, né? Aqui ao sítio. E a gente... Muitas das vezes aos... Sem tempo pra cuidar. Pra limpar essas palhas. Mas graças a Deus a gente colhe, ó. Pra limpar. Pra limpar. Pra limpar. Tem. Tem. Tá cego, hein? Pega aí, bucha. Eita, as galinhas vão fazer a festa. Abrir eles no meio. Deixar aí pra elas comendo. Deixa esse toco alto assim, aí a gente vai tirando aos poucos, né? Deixa ele alto, aí a gente vai tirando aos poucos. E tá vindo outro cacho ali, pessoal, ó. Esse saiu fraco porque esses filhotes aqui, ó. a toça, ela desenvolveu muito, né? Criou muitos filhos, ó. E é, na verdade, é pra esse aqui. Eu acho que é pra esse aqui, ó. Botar primeiro. Eu não sei o que aconteceu, aí tá vindo um cachinho bem fraco ali, ó. Bem fraquinho mesmo. Não sei o que foi que houve. Mas tá vindo, né? Graças a Deus tá produzindo. Com certeza esses outros aqui vai dar um cacho bonito. Que nem esse, ó. Ó pra isso. Comeram bastante, viu? Os passarinhos. Comeram bastante, ó. Contra o marido. Vou experimentar. Ó. Ó. Natura, Osinha. Muito boa. Bom demais. Ó, pessoal. A melhor coisa, a coisa mais linda que eu acho é limbo ananá de ver assim limpinho. Você pode ver, eu assisto muitas pessoas que quando limpa a coisa, rapaz, eu limpo ananá para os meus hoje de tarde. E vou dar uma melhoradinha pra separar outras mudas pra outros lugares pra crescer. É. A gente tá plantando, espalhando aí pelo sítio. A gente pode botar um bocado lá. Daqui um dia a gente tem bastante banana. Com fé em Deus. Com fé em Deus. É isso aí. Bora lá. É igual cachorro de banana. Tem que levar em dois porque o marido tá dodói e eu também. Hehehe. Hehehe. Ai. Eu podia tirar uma foto. Peraí. 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 Olha que coisa linda, pessoal. Fresquinho, né? Fresquinho. Cachinho de banana colhido da hora. Quem gosta aí? Vem pra roça. Vem pra roça, meu povo. Vai baiá. Tem que comer banana. Gente, ó. Tô aqui com o cacho de banana. Trouxe aqui pra dentro de casa. Aí eu fui... Massarriou ele aqui. É o que eu vi aqui dentro. Olha como a natureza é surpreendente, ó. As aproveitaram o cacho de banana e fizeram um ninho aqui, ó. Pelo jeito, tinha ninguém aqui dentro mais não, né? Pelo menos não dava pra ver. Olha só. Esse passarinho inteligente, viu? O cacho de banana todo maduro já. A gente foi tirar, ó. E aí, vou olhar agora. Tá tão presinho aqui dentro. Ó. Tá protegido. É protegido mesmo. Que lindo, viu? Pessoal, nós demos um tempinho pra elas comerem a ração, né? Já pastaram por aí. Agora a gente tá picotando aqui a... Erra! Estão. A banana. Estão, mano. É insericórdia. Nunca comeu isso aí pra comer? Pera aí. Foga lá. A imagem tá picotando aqui, ó. Pera que eu boto logo pra comer pra você. parar com essa agonia também. Que bicho agoniado. Fica se machucando no aranha. A gente pula tão joia. Encober tudo, velho. Esse que é o tronco da bananeira, né? Pra que a gente picotou, ó. Tirou o cacho. Tinha que aproveitar. Amanhã eu corto de pedacinho. É. Deixa o tronco inteiro. Aí vai cortando, né? É. Jogando aos poucos, ó. A abençoada come tudo, ó. A abençoada come tudo, ó. O nome já é... O nome já é... O nome combina com o réu. Coitoso! A Gisele vai no embalo, mas ela até é bem bobinha. Agora a gente tá aprendendo a comer agora. Tá bom. Vai botando aos poucos, né? Vamos jogar pras galinhas agora. Deixa elas aí, ó. Não gostou muito, não. Oxe. Mostra da ração, né? Ah, pensei que era ração. Mas o aperitivo é isso aí. Se quiserem. Joga essa palha aqui. Vou jogar essa palha aqui pra ver. Ó. Eita! Quase cair. O buraco. Então, força na língua. Vai comer palha. Mas são frescas, né? Ó. Gostaram da palha, mas só. Hum... Cada um... Hum... Amaram foi a palha. Ó. Ó lá. Comendo a palha. Gostaram muito do tronco, não. Mas da palha... Não, essa aí eu vou botar pras pintainha. É mais molinha, Márcio. Deixe essa. Bota aqui, ó. Pode jogar pras pintainha. Teimoso. Aqui, ó. Deixa elas com meia palha grossa. Ô, teimosia. Peguei as palhinhas novas pra jogar pras pintainha. Ó lá. Joga aí um pouco pra essas. E aqui, ó. Assustou. Gente, olha o tamanho das minhas franguinhas. Ó pra isso. Tem mais pintinho aí, não, ó. Deixa elas zumbicando devagarzinho. Não sabe nem o que é isso, ó. Esses aqui estão presos, mas daqui a pouco a gente solta. Pra os velhos, né? Esses aqui a gente não solta, não. Ó. Tem um seduzinho. Seduzinho. Tem uma que tá escapulindo, viu? Tá branca. Aqui, ó. Escapuliu, ó. Ó que ali que tá. Aí o galinho. Escapulindo pra cá. Aproveitar, vou trocar a água. Olha só, pessoal, minhas franguinhas. Acho que daqui a uns um mês, um mês e vinte dias, mais ou menos. Tô trocando a ração, né? Tirando do crescimento pra poedeira já. Pegamos um dia de nascida, rapaz. Não, esse aqui eu peguei com uma semana. Olha aí. Tão bonita, viu? Tão bonita. Aí com quatro meses, né? Quatro meses aí troca a ração. Pra ração de postura já. Olha como elas tão bonitas. Muita feita. Aí vão crescer aí por mais um mês e pouquinho. Um mês e vinte dias, mais ou menos. Ó, tem um galinho no meio ali, ó. É macho aquele ali, com certeza. Tá vendo? É. Veio um macho. Por que tem um macho no meio das meninas? Aqui, tem muito macho. Oxê, tá louco. Ô, meu Deus, pode morrer. Coitada, tá louco. Ixi. Vai devagar, rapaz. E o santo é de barro. Vou encerrar esse vídeo por aqui. É, a gente levantou, cuidou das criações. É, vocês viram aí, tiramos um cacho de banana maravilhoso. Gratidão aí a Deus por estar, né? Exufruindo das nossas plantações. E aqui, estamos terminando o vídeo aqui, jogando as... Os troncos das bananas pras nossas pintainhas comer, ó. Esse aqui fica mais solto. É verdade. Agora de manhã, deixa preso um pouquinho pra não abusar tanto ali na beira da casa. Mas, tá aqui a nossa criação. Nosso sítiozinho evoluindo aos poucos, né? Gratidão aí a cada um de vocês que está acompanhando o nosso canal. Muito obrigada. Deus abençoe. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. 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 Tchau, meu povo.